Bom, esse mês nós temos o prazer de homenagear, talvez, o produtor que pela primeira vez eu escutei de um auditor chegando na fazenda dele e disse que não tem nada para melhorar. É a primeira vez na história que eu escuto um auditor chegando a uma propriedade agrícola e dizer que está tudo perfeito. Esse capricho é do Zé Eduardo Bernardes e é por muita satisfação que a gente tem ele hoje como produtor do mês. Não só pelo esmero, mas também pela... tudo que faz a família Bernardes faz bem feito. E eu acho que a premiação desse mês, levando o seu café a todos os consumidores de patrocínio, é o nosso respeito por esse trabalho de dedicação da família Bernardes como um todo, especialmente do Zé Eduardo, nas suas propriedades. O café é excepcional, podem vir aqui na cafeteria, experimentar ou comprar e levar para casa. Vão degustar algo realmente especial.